A gente fala tanto de economia, principalmente na hora de fazer as compras no supermercado. Só que muitas vezes a gente esquece que o desperdício é uma maneira de jogar dinheiro fora. Pois é, no quadro, na ponta do lápis de hoje, a gente vai mostrar que para aliviar o orçamento é possível saber fazendo de que maneira, economizando na feirinha do supermercado e claro, aproveitando bem todo o alimento que nós compramos. Acompanhe. Listinha na mão e nada de exagerar nas compras. O consumidor garante, só leva o necessário para casa. Eu procuro sempre a promoção, né? Até na feirinha. Até na feirinha, tudo, né? Eu procuro tudo na promoção. Vai pelo preço hoje, que está mais em conta. Que está mais em conta, leva. Com certeza. E tem até dia para economizar no supermercado. Hoje é dia de feira. O quilo da cenoura, por exemplo, sai por menos de um real e quase todos os itens ficam em conta. Por isso, a feirinha fica lotada. Todo mundo em busca de levar mais produtos pelo menor preço. A Maria Aparecida aproveitou para encher o carrinho. A verdura é selecionada, uma verdura boa. As frutas, você tem que escolher meia verde, assim, para não ficar... Porque esse tempo, né? A gente não sabe, assim, quanto tempo vai durar. E não é só a qualidade que conta. Tem gente que tem mais estratégia em casa para fazer valer cada centavo. Abacaxi, eu faço um suco, aproveito a casca da melancia, do abacaxi, da banana, da abóbora. Até a semente da abóbora, ela é ótima até para combater a anemia. A economia também está aí. Com certeza, no bolso, né? A dona de casa está certa. A gente também economiza quando aproveita todo o alimento. É que muitas vezes a gente tira a casca, joga fora e daí é um desperdício, né, Mariane? A gente convidou a Mariane, que é nutricionista, e vai dar algumas dicas de como a gente pode aproveitar os alimentos no dia a dia. A gente tem algumas frutas aqui, né, Mariane? O que dá para fazer? Dá para fazer muita coisa, na verdade, com as frutas, né? Com o melão, a gente pode fazer uma salada. Com a casca da melancia, a gente pode fazer um suco. Com a entrecasca do maracujá, que é essa parte branca, a gente pode fazer doces. E com a casca da manga, a gente pode colocar no pão. E a banana também é muito comum, né? Já descascou a banana, joga fora, mas dá para fazer muita coisa. Dá para aproveitar muito. A banana, a gente pode fazer geleia, pode fazer bolo com a casca também. Cenoura, abobrinha, dá para colocar em farofa, dá para colocar em caldos, dá para fazer bolo também. Às vezes o pessoal pensa que bolo é só com fruta, né? Mas dá para fazer com os legumes também. Brócolis, couve, a gente joga essa folha fora, corta o talo. Dá para aproveitar a nossa forma integral, né? Com a folha a gente pode fazer caldos, podemos fazer sucos. E com os talos a gente pode colocar em farofa, em refogados. Quando a gente joga tanta coisa fora assim, a gente está jogando dinheiro fora também? Sim, porque os alimentos muitas vezes eles são comprados por quilo, né? E aí o que a gente está jogando fora, está jogando dinheiro fora também. E não é só dinheiro, é saúde. Porque nessa parte dos alimentos contém muitas vitaminas, minerais. A casca da banana tem mais potássio do que a polpa. Então a gente está economizando e ficando mais saudável. Ganhando saúde. E isso é fundamental, né? Quando consegue aliar as duas coisas, é importantíssimo. Olha, se você gosta de cozinhar, quer aprender qual a melhor forma de utilizar os alimentos, sem desperdiçá-los, o SESI tem inscrições abertas para o programa Alimente-se Bem. Nas informações em Aracatuba, o telefone na sua tela. 18-3519-4200. Em Prudente, o telefone é o 18-3901-8100. E em Rio Preto, o número é o 17-3224-6611. Bom, a gente separou para você uma receita muito bacana de um pão feito com sobras de cascas de frutas lá no nosso portal de notícias, SBTinterior.com. Você tem acesso aos ingredientes e ao vídeo explicativo. Já te adianto que o pão fica uma delícia, vale a pena fazer, viu? E se fizer, manda um pedacinho para a gente aqui no SBTinterior.